Lavrov diz que Terceira Guerra seria atômica e destrutiva, e Rússia inicia exercícios nucleares no último domingo, presidente russo deu ordem para colocar armas nucleares de represália em posição da alerta grave. Movimentação ocorre longe do campo de batalha na Ucrânia. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira que, se uma Terceira Guerra Mundial ocorresse, envolveria armas nucleares e seria destrutiva, informou a agência de notícias RIA. As últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia também nesta quarta-feira, as Forças Armadas do Kremlin iniciaram exercícios com submarinos nucleares e lança-mísseis terrestres em regiões na Rússia, mas longe do campo de batalha na Ucrânia. No último domingo, 27, o presidente Vladimir Putin deu ordem para colocar armas nucleares de represália em posição da alerta grave. Exercícios nucleares russos Forças Armadas mobilizaram submarinos. Os submarinos navegavam pelo Mar de Barentes, ao leste da Finlândia, e os lançadores de mísseis percorriam estradas na Sibéria, no centro-norte russo. A frota do norte da Rússia disse em um comunicado que vários de seus submarinos nucleares estavam envolvidos em exercícios projetados para treinar manobras em condições adversas. O comando informou ainda que vários navios de guerra encarregados de proteger o noroeste da Península de Kola, onde estão localizadas várias bases navais, se juntariam às manobras. Já o Ministério da Defesa afirmou que unidades das Forças Estratégicas de Mísseis mobilizaram lançadores de mísseis balísticos intercontinentais e arzem florestas na região de Irkutsk, no leste da Sibéria. Os militares não disseram se os exercícios estavam ligados à ordem de Putin no domingo para colocar as forças nucleares do país em alerta máximo em meio à guerra da Rússia na Ucrânia. Também não ficou claro se os exercícios representavam uma mudança nas de atividades ou posturas normais de treinamento nuclear do país. No discurso em que anunciou a invasão à Ucrânia, o presidente russo mandou um recado para as potências ocidentais. Putin disse para qualquer um de fora que considere interferir, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que já se enfrentou na história. Agora, 60 anos depois, Vladimir Putin anunciou que colocou o arsenal nuclear russo em alerta especial. Foi uma ameaça aos países da OTAN para tentar desencorajar o envio de armas ao exército ucraniano e adoção de novas sanções econômicas à Rússia. Um historiador da Universidade de São Paulo, e especialista em Rússia, interpreta o anúncio de Putin como uma ameaça que não tem o objetivo de ser cumprida, mas de manter as tropas da OTAN fora da guerra. Se a Rússia não tivesse armas nucleares, talvez isso até entrasse no cálculo da OTAN. Uma ajuda militar direta localizada na Ucrânia. Agora, com a Rússia tendo armas nucleares, isso não entra na cogitação deles porque isso seria um risco para os próprios países da OTAN, explicou o professor. A professora da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Mariana Carpes concorda que a intenção de Putin é aumentar a tensão na guerra contra a Ucrânia e não começar uma guerra mundial.